7h30, RIC Notícias de volta. Você aí sabe qual é o custo para manter os vereadores da sua cidade? Nós fomos atrás dessa resposta. E acredite, mesmo em plena pandemia, com os eventos presenciais cancelados, a conta chega a ser milionária. É isso que vamos mostrar a partir de hoje na série de reportagens especiais sobre o custo das câmaras de vereadores no Paraná. Nós começamos por quedas do Iguaçu, na região oeste do estado. Por lá, além de algumas mordomias, uma despesa especial chama a atenção. Os 13 vereadores conseguem gastar mais papel do que todos os 54 deputados na Assembleia Legislativa. Veja agora, na reportagem de Cícero Bittencourt.